Música Abra o livro vovó, aquele livro que você lia pra mim com aquela ternura infinda E na mesma ansiedade de criança, releio a velha e bela história do Natal E lenta, lentamente as páginas virando, vou sentindo de longa antiguidade, de muito além Um perfume gostoso, um perfume sutil, que vem surgindo, surgindo, lá das campinas floridas de Belém E pelo ar, sobe suavemente perdido, na distância das alturas, um murmúrio, som de vozes Vozes de anjos, um coro que rasga a espessa paz dessas planuras Glória, glória a Deus nas maiores alturas do céu Paz, paz na terra, aos homens de boa vontade E do fundo da noite constelada, vovozinha, vejo surgir doce visão de luz A lâmpada de Deus, a estrela de Belém, a estrela linda para iluminar a choça de Jesus E seguindo a estrela, vovó, vejo os sábios do oriente, trazendo um tesouro Simbólica oferta, mirra, incenso, ouro Agora, vovó, o livro fecha Mas vejo o mundo Livro colossal, as velhas folhas denegridas Sujas da poeira das guerras Dos homens cansados Das mulheres sem nome Das crianças violadas, abandonadas e sem amor Também vejo, vovó, as folhas denegridas Da poeira dos drogados Dos encarcerados Dos pobres e oprimidos Que não têm onde morar O que vestir O que comer E todos, vovó Por séculos e séculos Levados por um verdadeiro venaval Mas eu tenho, vovó Tenho esperança Esperança Com a mesma fé dos tempos infantis Que o mundo ainda será um livro novo Todinho de gravuras e paisagens De rútil matiz E trago ao coração Uma certeza Sou comigo toda a infância Pura e sem igual Um dia, vovó Para caber em cada coração Jesus, a divina criança de Belém Se fará pequena mais uma vez E na luz infantil E na luz infantil Da estrela santa Levaremos na alma Essa alegria Quais sininhos Da noite festival E no maravilhoso mundo de Deus Linda, tão linda Será a paz sempre Eterna festa de Natal A CIDADE NO BRASIL Glória a Deus, o Pai Com seus índios E voar Nas montanhas Abre então Glória 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 a Deus, Deus a pura Glória 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 Glória